E aí, amados? Bem, hoje eu quero dizer para vocês que Mateus capítulo 14, eu deixei aí com uma inteligência artificial, mas aí eu digitei tudo, eu espero que vocês entendam. Bem, amados, nós falamos sobre Mateus 14, Mateus 14, nós temos aí, Mateus 14, certo? Então, em Mateus 14, nós temos aqui a morte de João Batista, que eu coloquei aí para vocês verem aí, espero que vocês estão achando aí os vídeos, está sempre na playlist, o que a Bíblia revela. Tudo que eu falo sobre a Bíblia está o que a Bíblia revela, é uma playlist, eu espero que vocês estejam aí encontrando essa playlist, é muito importante que vocês achem essa playlist aí, aonde fala o que a Bíblia revela. Então, nós aprendemos no capítulo 14, que a morte de João Batista, como foi, né? E o porquê, os motivos que aconteceu, que nós sabemos aí que Herodes pede aí a filha de Herodias para dançar, e promete ela dar o que ela quer, e aí não tem como ele voltar atrás, ele tem que fazer, cumprir a palavra dele. Você vê que até na Bíblia aqui, ensina a gente ter palavra, o que a gente fala, a gente tem que fazer, cumprir. Se você promete algo a alguém, você tem que cumprir, então vigia no que você promete. Fizemos isso aqui, né? Essa leitura lá no canal, e também coloquei aqui do versículo 13 ao 21, né? Que está aqui escrito, a primeira multiplicação dos pães, muito interessante também, porque nesse momento, quando os discípulos dizem bem assim, Ah, vamos dispensar esse povo, porque eles devem estar com fome, Jesus fala, por que vocês mesmos não alimentam eles? E ele fala, os discípulos falam para Jesus, mas nós só temos cinco pães e dois peixes. Aí entra a primeira multiplicação, o que significa na nossa vida. Quando nós consagramos nosso alimento a Deus, assim como Jesus fez aqui, que ele fala para nós, Jesus nos ensina, ele fala para nós aqui, que nós devemos, tudo que nós apresentarmos a Deus, Deus abençoará. Nós temos que ter fé nisso. E há aqui um ritual, onde Jesus apresenta a Deus, parte o pão e dá aos seus discípulos. E ele fala, viva da palavra, faça isso na sua casa, viva da palavra, leia, não somente lê, mas também viva da palavra. Cumpra ela, se Jesus fez, faça na sua casa. Levanta, dai graças a Deus pelo seu mantimento, parte e dá à sua família. Às vezes a gente acha que pegar um pão e fazer uma torrada ali não vai alimentar, mas quando nós consagramos a Deus, você come e ainda se sente saciado com aquilo ali, com aquele pão que foi feito, uma torrada, né? Porque é Deus que está na causa, né? Então vamos lá. Do versículo 22 em diante fala, Jesus anda por cima do mar. Bem, Jesus andando por cima do mar, o que acontece? Pedro resolve querer também andar por cima do mar. E aí o que acontece? Jesus convida ele, venha! Mas na altura do campeonato da vida de Pedro, ele se balanceia, ele duvida, e aí ele começa a se afogar. O que isso também quer dizer na nossa vida? O que a palavra de Deus, andando sobre as águas, quer dizer na nossa vida? Quer dizer que muitas das vezes a gente tem isso aqui. Jesus, ele ensina que nós temos que pegar a palavra dele, viver essa palavra que ele ensina. Se Jesus mandou você andar por cima do mar, você não tem que temer, você apenas pega e anda por cima do mar. Mas se você resolver no seu coração ter dúvida, ele vai estender as mãos para te tirar da sua queda no fundo do mar. Porque ele estendeu a mão para Pedro e não deixou Pedro se afogar. Então ele também não vai deixar você se afogar. Então arrependei-vos, porque é chegada a hora, o momento de Jesus entrar na sua casa. Transformar a sua vida através da palavra dele. Então pega a palavra, leia e faça na sua vida. Então capítulo 14 nós aprendemos sobre a morte de João Batista. O motivo que ele foi morto. Ele não tinha pecado, ele não tinha nada, ele somente disse a verdade. Ele disse a verdade para Herodias e Herodes que eles não poderiam fornicar, porque eles eram cunhados. E aí ele pagou o preço de dizer a verdade, ele foi preso por isso. E quando nós fazemos promessas, nós temos que cumprir. Então pense bem na promessa que você vai fazer, porque Herodes fez uma promessa à filha de Herodias que não teve como voltar atrás. Então pense muito nisso. Viva da palavra de Cristo. Se aqui te ensinou você meditar mais, medita mais. Assim como também falou aqui sobre a multiplicação dos pães. Então ora aí, abençoa seu alimento dentro da sua casa, que vai durar mais dias, porque Deus vai abençoar. Então creia que Deus pode fazer todas as coisas. Viva dessa palavra. Agora, não somente leia e ensine, mas viva dela. Coloque ela em prática. Pratica. Abençoa seu pão de cada dia, porque Jesus abençoa esse pão de cada dia. E ele fez com que essa multidão se saciasse. Então ore na sua comida. Abençoa, pede a Deus pra abençoar pra você. Viva da palavra de Deus. Amém? E aqui embaixo, Jesus anda por cima do mar. Que eu também já disse aí, pra gente sempre ter fé. Estender as mãos pra Jesus. Jesus vai sempre nos tirar. Quando nós estamos vacilando, quando nós estamos se afogando, quando nós estamos em dúvida. Jesus vai estar lá, com a mão estendida, pra que a gente possa entregar as mãos pra ele. Pra ele nos tirar daquela situação que nós nos encontramos. Amém? Amém significa assim seja. Assim seja tudo o que eu disse. Aqueles que não tiver de acordo, que tiver algo pra acrescentar. Quem tiver algo pra acrescentar, ou pra dar uma opinião, pra falar o que você achou, pode deixar aqui nos comentários. Deixa aí nos comentários. Porque eu quero muito ouvir o que você pensa. Porque aqui, a gente olha na Bíblia. E na hora de explicar, eu peço ao Senhor Deus, pra que me ilumine. Pra dizer pra vocês somente o que tem que ser dito. Por isso eu oro. Senhor, me ensina a falar quando for hora de falar. E calar quando for hora de calar. Capítulo 14, concluído. Nós vamos entrar no capítulo 15, no próximo vídeo. Beleza. Tchau. E até o próximo vídeo. Tchau. Tchau. Tchau.